Queridos amigos, traremos para vocês uma canção de sucesso dos anos 50 de Lupicílio Rodrigues, Felicidade. Felicidade foi, senhora, e a saudade não morreu Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não viola A minha casa fica lá de trás do morro Onde eu vou em um segundo quando começa a cantar Meu pensamento parece uma coisa à toa Mas não é que a gente voa quando começa a cantar Felicidade foi, senhora, e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não viola Então eu acredito... Obrigado.